Música No encontro entre a União Europeia, os Estados-membros e o Ministério da Saúde esteve sobre a mesa a luta contra a Covid-19. Uma discussão à volta dos desafios apresentados por esta pandemia e a importância das vacinas, pronuncia a Embaixadora da União Europeia. Nós, os 27 Estados-membros da União Europeia e, portanto, o que nós chamamos de equipa da Europa, têm estado a contribuir para uma solução global para a questão da pandemia. Hoje também tivemos a ocasião de falar sobre a importância das vacinas na luta contra esta pandemia, pois temos a certeza que só com a cooperação e solidariedade mundial podemos realmente encontrar soluções para o acesso equitativo a vacinas, a diagnósticos e a tratamento do vírus. Foi o caso aqui também, mobilizamos um pacote de mais de 20 milhões de euros de contribuição direta aos cofres de Estado de Cabo Verde, mas além disso temos também estado a acompanhar na batalha contra a pandemia. Hoje tivemos a ocasião de discutir também o Plano Nacional de Vacinação. A finalidade é vacinar ainda este ano pelo menos 20% da população, a começar pelos profissionais da saúde e pessoas que estão na linha da frente, reforça o Ministro da Saúde. O nosso desafio, a nossa supervisão é que dentro do mecanismo COVAX tenhamos 200 e tal mil vacinas, na medida em que são vacinas em duas doses. Isso seria, portanto, é isto o que estamos a pensar e adquirir através do mecanismo COVAX. Essa vacina não virá toda de uma saúde, será, portanto, fornecida gradualmente. Esses 200 e tal mil doses que estamos a falar, são doses que chegarão, mas de forma gradual. O plano está praticamente concluído. É evidente que há uma outra parte no plano, que é a parte operacional, digamos, saber que vacinas que irão chegar, como é que serão distribuídas. Essa parte, temos que ter essa certeza para fechar definitivamente o plano. A intenção, segundo a embaixadora da União Europeia, é continuar a apoiar o reforço do sistema de saúde nos países parceiros, através de outros mecanismos de financiamento globais e bilaterais. Legenda Adriana Zanotto